Oi, hoje eu vou ensinar uma dica bem rápida de como marcar os filhotes de vocês. Por exemplo aqui, filhotes de LCP Nutmeg e CP Nutmeg são todos branquinhos. E aí é difícil você saber depois quais são machos e quais são fêmeas. No meu caso, eu ainda posso ter os brancos, eles podem ser malhados ou não. E nessa idade, dá pra saber quem é malhado. Então, o que eu fiz? Eu tenho um pedido de fêmea malhada, verifiquei quais são malhados, vi quais são as fêmeas e marquei o bumbum deles aqui, tá vendo? Essa marquinha é feita com batom. Então, você só precisa marcar o filhote. Amanhã, se estiver saindo, você reforça a marquinha com batom. Pode ser em qualquer lugar. Eu marquei nesse lugar porque a ponta do rabo é importante pra eu saber se é malhado ou não. No vídeo não deve aparecer diferença no rabo, mas... Visivelmente, pessoalmente, assim, ao vivo, é possível ver. Esse aqui, tá vendo? Ele tem o rabo bem escuro. Vou tentar mostrar. Esse aqui tem o rabo bem cinza. E a pontinha dele é cor de rosa. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Esse aqui é um CP Nutmeg malhado. Só que esse é macho, por isso que eu não marquei o bumbum dele. Porque a pessoa que me pediu malhado me pediu fêmea. Então, essas duas fêmeas são LCP Nutmeg malhado. Nenhuma das duas é CP. Aí tem mais uma fêmeazinha aqui. Esse aqui é macho. Também é malhado. Esse daqui... São dois machos. Essa aqui é fêmea, mas ela não é malhada. É uma LCP Nutmeg sem ser malhada. Por isso que eu não marquei ela. Então, são dois machinhos. São dois machinhos malhados. Uma fêmea que não é malhada. E as duas fêmeazinhas malhadas eu marquei com batom. E aí, assim, muito simples. Eu vou mostrar aqui como é que eu faço. A pessoa pega o bebê e faz assim. Tem gente que gosta de marcar na costa. Tem gente que gosta de marcar na cabeça. Eu gosto de marcar no rabinho porque é mais fácil. E muito na pontinha parece que é machucado. Aí, às vezes, dá agonia. Por isso que eu marco mais em cima. Isso também é interessante para quando você não sabe ver o sexo. Nessa idade, quando eles estão com 15 dias, 10 dias. As fêmeas têm tetinha. Aí, você pode marcar todas as fêmeas ou só o macho. Eu aconselho a marcar a cor que tem menos, né? Se você só tem um macho, você marca ele. Que aí, quando eles fizerem um mês, vai ser mais difícil você conseguir ver o sexo. Mas, como você já marcou, você já sabe quem é quem. Legal, né? Isso vale muito para quando você tem uma alinhada inteira da mesma cor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Batom, hein? Se for batom de criança, melhor ainda. Batom porque é antialérgico. Mesmo que eles lambam, não tem problema. Não suja os outros. E quando for saindo, porque isso vai sair, você passa mais um pouquinho. E também não tem problema nenhum. Porque quando você entregar eles, esse pelinho vai limpar, vai sair. Eles não vão ficar com essa marquinha para sempre. A marquinha some. Para manter a marquinha só se você for passando sempre o batom de novo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar bem a marquinha. A dica de hoje. Marcar os bebezinhos com batom. E eu gosto de marcar aqui. É isso, gente. Se o filhotinho for malhado e escuro, aí você pode marcar a pontinha do rabo, no caso, né? Marcar os bebezinhos com batom. 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 Marcar os bebezinhos com batom.